Demoras, primos. Amigos. Estava a manchinha do vinho. Também foi mal ter deixado este vídeo para o fim. Estás a perceber? Porque o vídeo é mau. Nós já estamos mauzitos também. Já estamos assim meio torcidos. Também vi. Também vi o Mike Levant na voz. E depois, o que é que acontece? Tu tinhas falado uma outra vez que havia... as aves não voadoras. Iave. Sim. Que aves é que tu conheces não voadoras? Mavestruz. Digo tchau. Hashtag... Estás a ouvir? Estou a ouvir. Estou a tentar fazer... As galinhas voam. Atenção. Elas voam na mesma. Podem não voar muito, mas voam. Os pinguins. Este vídeo tem pinturas de gajas nuas. Onde? Em que alturas? Uma avestruz, meu. Uma avestruz não voa. Tem galinhas. Mano, já vi galinhas a voar. Não é muito, mas voam um bocado. Tipo, voam e depois caem outra vez. Puto, há galinhas que voam, mano. Aliás, não há galinhas que voam. Todas as galinhas voam. Nem que seja um bocadinho. Claro que voam, puto. Olha as galinhas do Red Dead RP. Elas voam tipo um bocado e depois caem um bocado à frente. Planar. Não é nada planar. Aquilo tipo, elas fazem... E caem outra vez. Isto é uma galinha. Desculpem. Desculpem, malta do caralho react. Estamos aqui a ter uma discussão de galinhas, ok? Mano, desculpem lá. Tipo, as galinhas voam uma beca. Eu quando salto, eu não salto assim. Tipo, eu não salto e permaneço no ar durante um bocado. Tipo... Elas fazem tipo um... E depois caem outra vez. Vamos continuar. A hashtag vai com a cana-de-açúcar. Ligaste? Liga, liga. A hashtag cana-de-açúcar, é. Ela, a Susana... O que é que eu faço estas merdas no YouTube? Eu acho que se abrir as parênteses, tudo pode mudar. Um óculo aqui, um óculo ali. A hashtag cana-de-açúcar. O problema é que está menos gritadas. Porque não vejo maneira delas... Mas concordas? Tá bom, pá. Tá giro. Sério? Tá giro. Concordo. Concordas. O que é que achas para a intro? Este gajo... Olha, só para vos dizer uma coisa. Um gajo olha para estes vídeos deles, da intro. O primeiro vídeo deles, da intro. Que é este, que já foi à boeda anos atrás. Ok? Olhamos para o smile nesta altura. E eu tenho uma coisa a dizer, man. O smile está mais bonito. Como é que é, Rui? Como é que é, Rui? Como é que é, meu people? Estamos aqui novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a conexão do share com a partilha. Ok. Há uma diferença de pronúncias. Bom, Rui, hoje estamos aí para fazer o quê? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, desculpa. Eu entro sempre. Para quem não sabe, aqui no Patreon, nós somos um canal que faz reacts. E então, pronto, basicamente são dois amigos. Estão a ver um copo e estão a ver vídeos. Está ali, claro. É a descrição perfeita. É para erro, Lopes. Ok. Em que segundo e minuto? Avisem-me. O vídeo do Lopes. Trazemos mais um do Lopes. Nunca é demais. O Lopes não, pá. Agora. Diz, diz, diz. Quando é que o Lopes mostra a parede? Já. Nunca esquecer. O Lopes e o público feminino, há uma conexão. Daí... Em vários minutos. Não mostra mamilos? Então o que é que mostra, exatamente? É Cláudio André, não é? É para fora que se deu também e às vezes... Não, é sim. Quando é que é para brincar, é para brincar. Não concordas? É fora. Não, estamos aí. Dá-me mais vinho que vais ver. É sim, trocadinhos até. É, vai muito lá para cima. Moço, não há problema. É, não é? Estou bem. É Cláudio. É Cláudio. Não, Cláudio. É Cláudio, é. Não sei se é André, pá. Não me faças ir ao telemóvel. Porque eu nunca fiz essa merda de ir ao telemóvel. Pfff, está bem. Então vá. Vamos então analisar aqui o vídeo. O pior aconteceu. Do Lopes, acai Rafael Augusto, acai Vítor Afonso, acai Jorge. Jorge. Jorge, também. Podem chamar tudo. Malta, vocês não têm atenção a notícia que eu acabei de receber. Eu vou ficar aqui em dias e fiquei trancado neste cubículo. Johnny, obrigado pelo Pedro. Johnny, obrigado por dar-se saber ao Pedro. Obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo, pá. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Johnny. Obrigado por dar-se saber ao Pedro, man. Obrigado. Guys, chees-me vê-los no chat, por favor. Temos a brincar com Covid. Achas? Temos a fazer brincadeira com Covid. Achas? Temos a fazer brincadeira com Covid. Achas? O Covid é grave. É grave, pá. Isto é mal. É satíquico. Talvez eu não posso estar enganado. Porra. Não vais. Não vais. Não vais. Nós estávamos a pensar em ter aqui o Lopes assim já nem o Covid. É tão, puta, de sério? Porque isto é assim, brincar com coisas sérias? Ah? 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 Pronto, ela já está nas pôr-lhe. Já pode te explicar. Ela ficou toda... Toda a coisa... Mas porquê que ele tem a cruz de Cristo? Falamos, mas... No brinde. Ela ficou toda a coisa. Porque é... Oh pá, há sentimentos. Foda-lhe. Imaginem, se realmente aquilo funcionasse. Se o crucifixo funcionasse, o Lopes não era vivo neste momento, meu. Porque aquilo é mesmo para afugentar... É para afugentar pessoas da Vibe House. Aliás, a primeira pessoa que conseguiu desenhar o crucifixo, a primeira pessoa foi a pensar já no futuro. Que em 2020 íamos estar a viver este período conturbado na nossa existência, em que tínhamos que fugir dos gajos da Vibe House. Exatamente. Há pessoas que ficam... Exatamente. Coisa. Não há stress. Aquilo é uma pintura, meu. Não tanto. Aquilo nem parece... Aquilo a mim parece um salto alto. O brinco é que, pá, custa-me ainda, pá. Não vou dizer nada. Não vou dizer nada. Porque se entendei TikTok, percebe que isto é uma trend. É trend. É trendings. Vês muito os... Vamos a ver. Os kings do TikTok, a nível mundial. Grandes kings. Todos têm a regola com uma cruz fástica. Ok. Desculpa, pá. É trend. E o Lopes foi atrás. Calma. Calma. Todos os kings. Exatamente. Nós temos que falar... Um familiar meu está com Covid. Olha lá. E agora nós vamos ter que dar acentos aos sintomas. Sim. Um familiar teu está com Covid. A rir. E diz isto a serreito. Olha, um familiar meu está com Covid. Nya. E nós agora... Temos... Temos que estar atentos aos sintomas também. Cláudio, estamos contigo. Ai, nossa senhora. Uma tanga. Tu eras... Lopes, tu eras tão diferente. Pois era, pá. Desde sentaste naquele DM. Nya, man. Foi péssimo. Já não é. Que mal, Lopes. Oh, Lopes. Lopes, pá. Lopes, tira a subscrição do Patreon, por favor. Sim. Não vale a pena, pá. Yeah. Tá bem. Não podes, não podes ir por aí, Lopes. Não para. Estragou-se. Que tu estiveste junto hoje. Não. Foi. Não. Um familiar mesmo. Que tu estiveste junto hoje. Não podia. Mas espera, mas... Este não é português. Não ponho-se. Eles aqui estão no Lopes. O Lopes ficou... É assim. O Lopes já não é assim favorecido no que toca a labiais. Estás a ver? E tu o carregas nesta imagem. Parece que lhe deu um charuto no canto da boca dele. Parece que lhe deu. Foi um AVC, meu. Paralizou-lhe metade da cara. E vão fazer essa merda de certeza. Espero que sim. Agora... Eu não gostei. Foi da parte em Cali. Está-me a gostar a respirar. Isso é um bocado mal, não é? Pá, DJ Sala. Tu é porque nunca entras aqui, mano. Desculpa lá, bro. É que eu nunca vejo gajo. Só com os primos. Houve Milen. Milen. Desculpa. Milen. Houve pessoas que faleceram. Mas ela chama-se Milen. Uma ou duas que... É. Vamos lá. Outro familiar meu. Foi... Para qualquer pessoa hospital. Eu só queria perceber. É quem é que lhes diz que este cabelo pintado à frente e o resto de outra cor fica bem? Ambas as pessoas tiveram precauções. Então imaginem. Em princípio a outra pessoa... A pessoa com quem estive hoje não tem. Mas nós vamos estar mesmo a ser atentos. Porque somos... Francisco Miguel. Ha ha. Os nossos próximos dias vão ser fechados. Basicamente aqui. Ah, que tristes. Lá vai ver as... Outra divisão da casa. Nós vamos... Andrar com máscara. Nós vamos nos manter a... A parte das coisas. E muitos músculos. Veja. Que sal. Mas tu não vais estar fechado, meu. Um dos... Primeiro dia... Tu estás ridículo, Lopes. Tu... Oh, Lopes. Tu estás ridículo. Não, Lopes. Não vais por este caminho. Prefira... Prefira essas merdas. Tu estás... Tá mal. Mas alguém... Marcio, como é que é, meu? Não tiveram aqui 15 dias fechados aqui neste cubículo. Não tiveram. Puseram a máscara para ir a... Então... Quarentena. Primeiro dia fechado no cubico. Vale tudo para vir, diz Lopes. E ela já foi buscar a sua maçã. Claro... Eu disse. Mesmo primeiro dia de quarentena. Primeiro. Claro. Foi tudo gravado no meio do dia. Aposto que não busco. Nós não queremos infectar as outras pessoas que... Quer dizer, nós não sabemos... Mas não sabemos que estamos. Mas o principal... Nós estamos a fazer quarentena é mesmo para... Para a segurança das outras pessoas. Não é para... Foda-se. Como é que está a ser? Está a ser do milhão. Está bem, Ruth. Pronto. Obrigado, Ruth. Exatamente. Foi bom. Essa informação é do milhão. É. Foi espectacular, ó. Depois das outras pessoas. Para isso, nós vamos... Pronto. 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 Obrigado, mano. Obrigadíssimo. Obrigado pelo Prime. Já acabaram... Não acabaram nada, pá. Aquilo era fantochada com o Instagram. E nós temos o quarto. E se sairmos... Tipo mesmo por... Ou para ir à casa de banho ou assim. Ou para ir buscar uma maçã. Ou para ir buscar uma maçã. Ah, vamos lá. Vamos lá. Porque senão... Tipo... A minha mãe ou o Tiago... Só este. Que é o meu padrasto. Ligamos... Tipo era. Aí está aqui o comer à porta. E pronto. Não há qualquer tipo de contato. 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 Sério. Ó malta. Deixa-me o like no vídeo. Subscrevam o sininho. Já vai para ir dizer... O que é que há desta maçã? Se está boa ou está. Mas é assim, carrega em dizer que é até mal. Que a gente não sabemos. Parece que está tudo fodido neste viagem. Com Covid. O que é que é isto? Não é nada. Bom dia. Duas sopas e uma maçã. O que é que tu estávamos a dizer há pouco? Deu o que? Pareciamos o quê? A comida à porta da porta. Um bocadinho aqui. Mas vamos agora comer. Ela está ali. Também vídeos da sobrinha dela. No computador. Epa, bom mostrar-se a bebé. Foram os 6 meses. Dela? Não, não, não. Foram os 6 meses no computador. Foram os 6 meses. Não do computador. Foram os 6 meses. Eu neste vídeo estou um bocado à toa. Não estou a perceber nada do que está a passar. Não creio. Também não. Estas transições do gajo. Estes que dão as chapadas na câmara. Mais um dia. Com mesmo a roupa. Já está no computador. Nós temos agora updates para vos contar. Imagina. Portanto, a minha tia, a que eu estive ontem. A minha familiar, a minha tia. Vai fazer o teste ao Covid-19. Vai dar negativo e eles já podem. Não tem sintomas. Mas para ficarmos um pouquinho mais tranquilos. Ela vai fazer. Então... E basicamente o que é que nós tivemos a fazer? Eu vou vos dizer. Eu estive aqui a editar um vídeo para vocês. E ela esteve aqui a ver séries. E tivemos a comer muito. Basicamente. Vocês quando estão fechados. Dentro de um quarto. Ou dentro de alguma coisa. Vocês simplesmente têm mais fome. Não é não. Se estiver fechado no quarto. Com uma patroa. Moves. Safadão. Mas foda-se. Aparece. Aí só parece. Eu acho que eles parecem os dois. Estão para aqui a ver séries e comendo. Que têm falta de noção. Vamos aproveitar isto. Danças. Danças. E para já que esta parede está... Magnifica. Estão. Não sei se é uma oficina. Uma oficina é que costuma ter estas merdas. De gajas assim. Não sei o quê. Sim. O moncho. Os colates com o Smarties. É dela não é? É do Lopes. Não. É dela. Desculpa aí. Se quiseres fazer um re-errar. Se quiseres fazer um re-empt a mim. Não lhe vou oferecer que está logo. É do que é? Ok. Nós já fomos buscar. Os meus putos. Agora começaram a ir jantar. E tiveram ali dois dias. Certo? E o nosso dia tem sido... Como é que tem sido o nosso dia amanhã? Horrível. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta Milena. Se eu pelo menos hoje 5, 10 mil. Estão muitos putos. E é que o cara arrancou isto. Estão muitos putos. O que é que ele tem? Mano aquela merda... Mas por acaso isto é muito weird. Imaginem o que é terem ali um mocho. Tipo acordam de noite. Levantam-se e a primeira merda que vêm. E são dois mochos. Fecha a porta. Fecha a porta Milena. Fecha a porta Milena. Estão muitos putos. São mais do que um. Quantos mochos é que ela tem, meu? E tem maços de cigarro na parede do quarto. Isto é merda, bro. E é que o carai, puto. Estão muitos putos. Tem quatro mochos. É que aqui estão quatro. São muito mochos, puto. São muito mochos. Puto, quem é que tem mochos? Ela tem ali uma breita, calcinha, seluga. Puto, já ouvi dizer que os sapos afugentam. Agora os mochos, puto. Eu acho que ela na escola não brincava o mocho. Ela brincava o mocho. É para o Rui. Mas tem a calcinha seluga. Eu vou te explicar. Come-se a cuequinha. Mete-se a cuequinha. O Lopes vai lá. Lá está. Ou se o Lopes come dela. Exatamente. Mas é uma coisinha dessas. Está aqui um take. Ah, a calcinha seluga. De repente tem uma coleção de Marlboro. Vocês estão a fazer visitas guiadas ao vosso quarto. O que é que se está a passar? Aquilo é mas... Está todo fudido. Personalizado. Parece que alguém abriu um buraco numa parede. Acho que te escapou esta. Isso é o quê, Gustavo? Man, obrigado. Man, aquele interruptor parece num prédio numa favela quase. Eu deixo. Mentiroso. Parece que o Eléticista não fez bem o trabalho. Tem aquela de maços, pá. Muitos maços de trabalho. Será que é um café ali? Exato, é um homem. Ela tem ali um buraco na parede e vende. Vende cafés do outro lado. É uma moldura e tem um mocho lá dentro. É o quinto. Acho que é que ela curte mocho. Tem uma pancada com mocho, deixa vala. Não sei da tua opinião. Amores. Joana. Eu tento ignorar-te e tu. Acesse só. Era a primeira merda que eu perguntava. Olha lá. Mas porque é que tens uma pancada com mocho? E há mochos por si. Lá se passou. Outro mocho, pá. Não, são boas. Ai, é branco. O nosso dia de quarentena. Ainda temos 14 dias pela frente. Ah, está a foder. Oh, Lopes. Vai passar essa televisão. Masos? Outra vez? Não. É outra parede. Não, são os mesmos. A janela está meio fodida. Tudo está meio fodido ali. Entretanto, vamos aqui comer entre a costa. É um extremo do conteúdo. Já se passaram 16 horas e nós estamos a andar em malucos com isto. Quer dizer, o meu dia foi perdido porque eu passei o dia a editar coisas. Mas editar o quê? Que conteúdo é que este gajo faz? Desculpem-me. Que conteúdo é que o Lopes apresenta? Storm, obrigado pelos 3 meses de sub, meu. És bonito, mano. Obrigadíssimo, meu caro. Thanks, man. Obrigado, bro. Obrigado eu, meu, bro. Obrigado eu. Obrigado pelos 3 meses, pá. Obrigadíssimo. Ó maltinha, vão falando, pá. Falem connosco. O meu também foi para realizar séries e cenas. Só viste séries? Eu não. Eu tive na meia idade, tive a trabalhar. Eu agora estou só à procura de mocho. Não fizemos qualquer coisa. Malta, já estamos de banho tomado. Tomaram no quarto? Exato. Para o novo dia da manhã que vai ser igual ao de hoje. Pois. Não, eu não tenho dizendo que seja igual ao de hoje. A manhã tem dizendo que a minha tia me ligue e que diga que está tudo bem, que o texto é ao de hoje. Esperemos que vai estar tudo bem. Mas se não estiver tudo bem, nós já temos que depois sítipar um vídeo e depois vocês. Tu não achas eles bem parecidos? Facialmente. Ou não? Se calhar sou eu que também estou aqui. Não. Não, não. É. O lábio. Não é? Os... Não, são, são. Mocho. 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 É um mocho. Com a parte de tudo, ok? Entretanto, nós agora vamos dormir ao ver uma série. Não vamos dormir. Não, eu vou continuar a ver uma série que eu fiz. Eu ia dizer aquela série, mas não acabamos de ver aquela. Fale com a nossa foto. Estão fazendo sempre caralho, meu. Para entender se estás a perceber. Completa. É. Nice. Emily in Paris. É mais giras. Ya, se vocês quiserem assistir, nós aconselhamos a assistir porque... Está bem, Lopes, vá. Passa-lhe um pouquinho de merda, bro. Ela acordou com esta notícia. Está tudo bem. Espera aí. Ai, graças a Deus. Ya, meus putz. Como está perdendo a cara? Ah. Que falso. Ya, mano. Isto é tão fake. É tão fake. Joana, pega aí no teu telefone e faz Ai, graças a Deus. E vamos só pôr este frame. Para os putz acharem todos que era verdade. Que era verdade. Portanto, ela pega aí no telefone. Ai, graças a Deus. Está gravado. Pronto. Está feito um vídeo. Grande vídeo. E filme, por acaso... Todo no mesmo dia. Só mudaram de roupa. Apenhou a filme. Vê lá. Teve a sorte de filmá-la enquanto ela estava... É. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não responda já. Não atendas. Não atendas. De quê? Está... Ela tem Covid. Tem Covid. Pela cara dela aparece. É sim. Não temos Covid. Achamos lá. Não sabes. Exato. Imagina. Eles vão fizer o texto. Mas... E notas que eles estão vendo. Possivelmente também não temos. Nós temos tido as devidas precauções. Até com a tâmara. Já durante aquele dia. Ontem... O que é quem anda por... A nossa quarentena já acabou? dois dias de quarentena. Dois dias de quarentena. Um dia e meio. Um dia e meio. Um dia e meio. Um dia e meio. Três da manhã ... Nós acordamos de estar de Paca-Naças. Porque vai lá. O que é que às vezes devemos ver durante o dia. Aló. isso aqui foi vido. Falou, parabéns o meu. Eu sou p��cei. Aliás lá. Quando é que este chaval entra numa V standing Bond? Não consigo. Isto para mim é macumba. É muito estranho. É macumba? Quarto é este? Dois anúncios. Ah, eu também não. Foi tudo gravado no mesmo dia, com o mesmo... Só me daram de roupa. Não gostaram de estar aqui trancados. Não gostaram, foi estranho. Um dia trancados. Cheias de mochos. É tudo para... Não sei, afinal, mas... Não, o Lobos devia ser mais safadito. Só por ter as bolinhas a bater-lhe na testa. Compartilhem muito. E queria agradecer uma coisa, porque nós já somos 20 mil subscritores. E é isso, família. Estamos aí. Muito rápido. Vamos chegar aos 50 mil no instante. Por isso, só compartilhem. E há meus putos, por isso... É pá, que chato do caralho. Parece o índio a falar. Adeus. Vemo-nos no próximo vlog. Compartilhem muito. Nós estamos com 20 mil no instante. Chegamos aos 30 mil. Aos 50. Ele disse aos 50, melhor. A partir do momento em que eu já vi o excêntrico a dizer que lhe tinha morrido um familiar e ia no meio do vídeo mostrar um anúncio de um casino. Puto. Eu já nem sei para onde é que o YouTube vai. Em que direção. Desculpem lá. Aos 20 mil, não é? Mas, no entanto, chegamos a mais do número. É rápido. É rápido. E isto também, é pá, compartilhem só. Nem precisam de subscrever. E mesmo se quiserem, não façam nada. Não façam nada. Olha, está nos 22 mil e 600. Vai lá, vai lá. Olha, Rui, sabes o que é que tenho para dizer uma coisa? O quê? Este dia. Em termos de vídeos. É pá, mas a gente estivemos aí. Nós estivemos a falar com os patronos. Com vocês. Não te lembras? Marta. Vamos aí, pá. Afonso. E temos o Bora. Pá, espera aí. O Bora é o Pedro Teixeira da Mota. Tipo... É verdade? Não é, pronto, vamos lá ver uma coisa. Não é tão falador. Não fala tanto. Porque ele está-se a poupar também. Esta parte já não sei. Vou voltar aqui também a mandar. Isto são privates do Patreon, que eu não sei. Sim, está a mandar tudo. Exatamente, exatamente. É um bocado, é um bocado rico, é verdade. Diz-se quase cedo não nos é redito. Mas patronos. Vem daqui a bocado, são horas de ir a mão. Quem querem mais? Isto é o nosso melhor. Isto é o nosso melhor. Isto está uma merda. Se acham que vai haver melhor que isto, esqueçam. Epá, aí... Digo, retirem a cena. Sim. Que sigam a vossa vida. Nunca te viam. Há merdas novas a surgir. Merdas bacanas até. Dá para ouvir. É, é. Boa da merda. Vão para aí. Porque daqui não há nada a ver. Isto foi o melhor. Estavam à espera. Epá. Próximo vai ser bacano, de certeza. Vou pagar por alguma razão. Ok, peguei este mês. Este vídeo não foi bom. Próximo vai ser... Isto foi o melhor, pá. Isto é content. E até vos digo. Vou, vou Afonso. Para o caralho. Pronto. Porque é também... Não é... Não é todos... É geral, é geral. É geral. Exato também. Também estou pensando. Eu gravamos o vídeo. Eu gravamos o podcast. Também estou forte de nós. Também. É. Eu não vou pagar. Bom, amigos, giro.